Começou em Paz Fundo mais uma edição da Feira do Livro. Até o dia 11 de novembro, milhares de pessoas devem passar pelos estandes no Bourbon para aproveitar as promoções e as atividades culturais. É tempo de leitura na capital da literatura. Esse é o tema da Feira do Livro de 2018. A programação lembra o do título da cidade, dado por conta das Jornadas Nacionais de Literatura. Inclusive, uma exposição foi montada para lembrar dos 30 anos da jornada. Nós escolhemos esse tema tentando resgatar um pouco a história da leitura aqui da nossa cidade, trazendo presente as Jornadas de Literatura. E nós queremos também com isso desafiar o público, o passo fundense, a se recordar dos belos tempos em que o hábito da leitura se fazia presente através das Jornadas. O patrono, o escritor Luiz Coronel, esteve presente na abertura do evento. O livro é encantamento e consciência. Enquanto os veículos de comunicação se extraviam em comunicação dispersa, o livro é uma convocação ao conhecimento. Durante os dez dias, o palco vai ter atração de hora em hora. E claro, o que não vai faltar é a venda de livros. Aproveita porque tem muita promoção. Tem não só... Tem todas as bancas que têm algum tipo de promoção. Vai ter desconto. Então, acaba atraindo também. Quem gosta da literatura e quem vem descobre que tem a venda.